Se prepara, o play tá lançando E o play todo vai balançando Se prepara, o play tá lançando E o play todo vai balançando É só tu mexer o ombro em palmeia, ele vai gingando Vai balançando, vai balançando, vai balançando é novinha sarrando Vai balançando, vai balançando é novinha sarrando No baile já virou febre até o DJ tocar dançando Vai balançando, vai balançando, vai balançando é novinha sarrando É só tu mexer o ombro em palmeia, ele vai gingando Vai balançando, vai balançando é novinha sarrando Vai balançando, vai balançando é novinha sarrando Então menina, vem rebolando É só parar na frente que o bonde passa sarrando Então menina, vem rebolando É só parar na frente que o bonde passa sarrando Se prepara, o play tá lançando E o play todo vai balançando É só tu mexer o ombro em palmeia, ele vai gingando Vai balançando, vai balançando, vai balançando é novinha sarrando Vai balançando, vai balançando é novinha sarrando Vai balançando, vai balançando é novinha sarrando No baile já virou febre até o DJ tocar dançando Vai balançando, vai balançando é novinha sarrando É só tu mexer o ombro em palmeia, ele vai gingando Vai balançando, vai balançando é novinha sarrando Vai balançando, vai balançando é novinha sarrando Então menina, vem rebolando É só parar na frente que o bonde passa sarrando Então menina, vem rebolando É só parar na frente que o bonde passa sarrando Então menina, vem rebolando